Aqui em Sala, com a sabão, vi que estão me lendo, e que estão me lendo, e que estão me lendo, e que estão me lendo. Amém? Amém. Muga que quando me lendo, ou me lendo, ele me lendo, e que muga na penda, vai chamar a comunha. Amém. 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 E enquanto sapois do jogo, tona batika sem impota, que portasão escondidas. que estão regarder no universo, eu me lendo. O posso dizer, que eu kalau não me lendo, que There andere, a coisa que travaille no universo de Deus, queiva umavezca, maútão de Deus vêm, e isso, E isso tudo aoconhe dizendo ali em, Amém? Amém! Amém. E sisi yote, tunaita wa Cristo, kupitia, agando, Yesu Cristo, anikoa bifanya, salamara, amekubani, kudia unia, kuhishi kama mutu, kukufa, kwa gili, mimi na wewe, tuite wa toto ya umu. Amen. Kwa gana, kwa ezo, kuchukwa bimiliyazetu, e tuita soma, yewani, takatifu, suratato, kustamiatara. Amen. Amen. Apa ki lamudasohu? Oki pato, nizho, sivobani, namaiki, ya tatu au yanne, zotu mewe, shabu, sholita, sidiya. Yewani, takatifu, suratato, mustami, ya tatu. Amém Yesu anase Amém Amém Kama mtu bago Akezaliwa kwa mugu Awezi kuingia wabi Ufaliwa ya mimi Watu leo wata waza Kuzaliwa ya mugu Kupata jina Kutatimena jina wakugwa Nabi, aposto Bisho, donka Anafaba gaonu Anifika hapa na bali Sata kuhungea Alelo ya Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kuzaliwa Nikote Ukiajwa kwa kia mustari ya kwani Ukiona Nikote alikuwa Dokta Unajoka Mugu Anayuhu A Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Kwa mugu Extremamente forte. A uezi kuhishi maisha o Takatiri. Ui unhu ata ala shika biblia, ata ishi maisha o homo, ata ishi maisha o zinzi, ana ishi maisha o chapu, ana ishi maisha uopi mwakilu ewa nashina. Kwa sababu gali ye, anachukua biblia kama kita. Lakina, anachukua biblia shio kama neno Takatiri. Amen. Leni Nikodeli, anachukua anayishi na madenu, anachukua anadua kabisa. Ukisema Musa anadua kabisa kila kitu. Lakini Nikodeli, anachukua bado anyazaliwa mwkia. Nataka kumambia mtu mwkia, ukitaka Yesu Kristu, aante kutepea na maisha yako. Na mwkia lazima uzaliwe mwkia. Kwa sababu, angita, agitare subumibu mwkia, anachukua. Kama kutubaki, anachukua anachukua kwa engiago. Matuliwaga, sema mwkia biasedigerijo mwkia tika. Kwa sababu gani, na imba, na nyakakisa yezi. Kwa sababu mwmimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimabalu. Mwkika engiago minibu. Kwa sababu mwkia badili sama tenuekia baisha uyi. Amen. Mwkwa kipadili sama tenuekia uyi. Uwezi tena kuhishi maisha ya zamani Utaishi maisha asasa Maisha asasa digini Kama zamani nikuwa muizu logo uwezi tena kuhiba Kama zamani nikuwa malari logo uwezi tena kuhedele maisha Kama zamani nikuwa unatangani Uwezi tena kudangani Kwa sababu Yesu Inmungu kwa watakadiku Amen Nikodema nikuwa Kila kitu nikodema nilu Paka Yesu Kitu abiyata kishangara Itakuwa eto mevika paka dokna Amen Lakini pado jazali wa mpia Kasi ya mbubu luyi mekeseka sara Amen Kwa watu nimi sara wamediaza na akili Yanunia Lakini akili ya gomitakakitunenia wapu amuna Ndome ona watu Wa nangia maani ya ima Buki ona watu wala pendeja skubwa sara Lakini watu 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 wati okoka Ma k oddena mubindustana iboli ya unatangani ambolu anatuu watako Mbure Na nari ni NBA Kwa k outro mbayu w ayri Kwa k Yupunu Kwa na mud89 wato wabu za ibola Mbure Kwa k outro mamo K kulat gunendo Mbure Mbure K P Simabu E que nos divindam é um contrário, não faz mais de muito ist enquanto centrinha com os céus. Poxa indigência de quem está se torando. Bendito a causa da paz, amor, e gostei da paz, amor! Ninguém é rodeira, ac особенно social e acne. Aouver que alguém tentou de se quebrauz para uma perfecta eyes ou que é todas as famílias mentes com aæ', Amém! Amém! Nelão como diamonds nessaída à cabeça daедиência sangri ... A оперaruta pela paz ... Para receber a saudade ... Amém. 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 Eu sei que eu vou dormir porque eu não soube no peigo. Eu me amei, mas me amei, mas eu estou com o banheiro. E eu vou levar um banheiro. E eu tenho que ficar com o banheiro. Não peguei para cima. Aqui eu sou uma liga, que eu tenho que falar dessa pesquisa. E eu tenho que ficar com o banheiro. O meu coloca? Mas eu vou levar os barro. Eu tenho que levar os barro. Eu vou levar os barros. Eu vou levar os barros. Eu quero levar os barros. Agora, assim vocês começaram. Para você achar as historias, aqueles que estão fazendo em um jeito, vocês estão passando para fazer o que estão acontecendo, eles estão passando a Código. Eles estão passando a Código. Eles estão passando a Código, eles passando a Código, mas eles estão passando o Código. Eles estão passando a Código, para o dê meu casamento de uma criança. Eles estão passando a Código. São os dia que estão passando a Código. Isso é uma das criações, os fãs passarem, do pai e o homem não colocava no dotar do batl battu, trará de naught. masters no conceito é o mas humano e banhe democratizado, recorregando o mundo quer nós vamos falar, é primeiro que as pessoas atingindo, Amém. 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 se ele lhe faz o que ele faz as pessoas. O que ele faz a desculpa? Não é? O que ele faz a desculpa? Pelo outro lado como eles falam, e o que ele faz as pessoas, mas não está assim. Apacem-se, vocês dizem que era o mesmo, o que eles falam é a gente, e o que eles falam queそれは a gente. É a gente tem um desculpa para ser mais bem que ele faz as pessoas. Mas você parece que ele está parecido com uma coisa que vai do outro lado, quando ele faz as pessoas, Mas a pessoa não vai me atrapalhar. Você não vai me atrapalhar. Mas a pessoa não vai me atrapalhar. Mas é simbara a mobilidade. É a pessoa não vai me atrapalhar. Quando a pessoa não vai asagir a coisa não. A pessoa não vai mais mais mais. A menina! Nós não vamos para o que você quer dizer? A gente não vai atrapalhar. Em um gajinamento. A gente não vai atrapalhar. Amém. 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 E o mesmo se perguntou, para eles estavam usando as antigas da vida, comprando parked em sua vida, osissionais e apenasiveram a sua realidade, aúsicaतaram para queAM zuareceu, um bom dia, um bom dia, uma garota de domingo que ela ia dar enquanto que ela %. Cats, Tony, um bom dia ahhh da sua vida. Amém o quiza que o Cristo, a irmã de Cristo adicionou a showing da vinda o que disse a vinda são poss no abelês o que ele fez é o que eu me Reed ele cosmê potassium Na taka o mamia mutimolo, Yuhulapigane a shio pasa pavola dafto shimdi. Lakini, o shimdi inasugea bembe Kwa sabi Yessu, Kusadiwa a Mishia, shimda a msalamani. Kusimda a Yessu, shio kwa giri ya wano. Kusimda a Yessu, Kusimda a Yessu, ni kwa giri ya watakadil. Amen. Mimilukua kudona de Ami Salam. Mudame kimbia ipada, Kwa tia mizia kwarta. Ikifika ukesha da esansina wole. Hame sema, achara e metu, Nidila la lumbachimiki bigani da tokea. Amém. 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 Eu não sei se o que seu filho só faz o quê? Tá sabendo? Os conhecimentos, as pessoas que nunca têm Vocês não terem ser Ю Celana turta Se quiser tentar 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 Mas permettистir pela sua família si se commence a passar muito assuniu mas as pessoas chegam do seu barMM seumpra ou não devem escrever se sentir um apóstomo chk sent bakalım pois cada vez chegam re weet-me porque às vezesmonary est retrievia a ficção 3 e você não mostra elas diziam que orientou voltando mesmo que vai E não sabemos quem地方 será a Türk O que é que eles predicam na perna? E não sabemos, não sabemos, mas não sabemos Eu não sei o que cada um ele é nosso Eu não sei o que ele falou Eu não sei o que ele fez 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 nos dias e ele que não escurry na época de amor sound e o o sulfurização da glória o homem do que o que quer dizer o homem está aqui o homem está aqui também muito melhor mesmo que o homem não quer dizer quem sauve o que é o que o que quer dizer o que não quer dizer o mesmo quando a gente faz uma coisa que está você tem isso você tem que fazer isso você tem que fazer isso você tem que ter efeito você tem que ter esse Nessem, ela dizia, Ela dizia que estava Na sua casa, porque ela dizia, ela dizia que eu chegava na boca, mas que ela dizia que ela dizia eu Eu quero dizer que ela dizia Que ela dizia qual é a sua das suas rodas, La sua mãe dizia que ela dizia Que ela dizia, Que ela dizia que ela dizia Que ela dizia que ela dizia diga, diga diga quer dizer, as pessoas comentanassem as mamães que você aciliaram a gente nesse ato ou ela disse, tenta, tenta, te entregaram ela disse, tenta, te acharam aqui a mana a pai da minha casa eu diz, tenta, eu sei quem é a mamãe disse, ma mamãe acha que eu sou � de shopping BE então, a mamãe disse, o pastoruras a mamãe disse, não government knows eu nãovl ana maixa não cebendo eu não me UM dona vocês ocorres eles estão. eu não esteho do tempo glimpse quando você Amém. 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 Se você não lhe me envia, porque eu não estou com uma boca, porque eu não sou com uma mulher, mas eu não sei se você não me responde. Se você não me envia, mas eu não me envia, porque você não me envia, porque eu não me envia, porque você não me envia. Amém. Você está aqui? Tietchan?? Opepo, ou��uma uelako, e sauti aotee wasigilia , lakini miki uanapotoka walu unapopenda. Tadalika mahari aiki tira mtu alio gaiwa kwaroa. Dime! Sa nama timodi! Unaduwa a kazi ya kunu ono opepo. Ata o timesimizimava ono opepo, lakino ujui opepo ayjoka mpa de gani ya nga mbatega. Ujui nagia mkele, a takosauti ko iso, amém você que está ouvindo da outra mulher você que está ouvindo uma pessoa que está ouvindo você está abierto Dr. Aixo Bichom Dr. Aixo Bichom Dr. Aposta Apostle Dr. Nabi, eu vou dizer que é o apostle de a alma de a alma, Ta querecer de a alma de a alma da alma para cada alma de a alma. Amen. Amém 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 Éiştir Éiştir Segure isso agora, vamos dizer assim, Nabi, Nabi, Apostle. Amém. Muita que se afili tudo, Ata que se afili na base. Amém. Tô com você mesmo, ele vai rodar a ele. Ameludo. Ali qual é ele? Evangelista, pastor, doct ona me ouveza, Mataifa. Mola se chia, Nabi, E aqui, Mataifa. Ata me entra aqui, E eu me ouveza. A que ainda tu, a também da Com a ação da Africa A também da tua A nação do número de externo A que hude, o chugani Yaki mata-aim Bishop, Yaki mata-aim Abondo, Yaki mata-aim A cuna ouduva Na ouduva, ameno Dico o quadilha aí, dico o quadilha mata-aim O que eu não make a luta Dice o magava, de aí, pela mundo É ali ouduva de ninguém Amém a minha família. Luz eu não penso em casar. Quando uma, 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 outra, uma, 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 outra, uma, uma, outra, uma, outra, uma, outra, uma, outra, uma, outra, uma. Amém? Não é? Não é você nunca entendido que eu, não é? Não é você nunca de uma coisa? E quando você fizer isso, eu me derrubo. Eu nunca derrubo, eu vou dar um o que você não dá de novo. Eu não quero dar um o que eu não derrubo. Não, eu não derrubo muito. Digo, eu tenho o que eu derrubo. Porque eu derrubo e eu não derrubo muito. Amém? A nema tem um amigo que vai conseguir. Tanto é um anuncio que já se tornou com os animais, eu não sei me como ele falou sua vida, eu não sou um amigo. Os animais eram experimentados e tem um tempo dos após-segatis. Os animais morreram, pela proteção do mundo, dos após-segatis. Os animais eram presentados e o após a vida. E os animais eram e os animais pagados nem feriam Dois, e tentam através da casa que também existiam. Dizendo que há uma mulher para quem está e se desenvolveram. Mas você não consegue ver, mas como ele diga, como ele diz oismo. Você não consegue ver, mas você pode ver. Mas você não consegue ver comurpose seus filhos, senão ele vitalizou. Na verdade, nós estamos fazendo isso aqui. E quando podemos mostrar o exemplo de uma forma de deus, se sentir bem como se fosse humano, nada mais um pouco. A força de gente não nos mandou. Amém? É muito legal. Mas teremos um bando em um fango, mas não nos chamamos de salão. Eles não nos chamam de salão de salão de salão. Existe nem na ponte. Isso é muito grande. Dois-se aqui na área, agora dentro da área do que é de um lugar, porque nunca vamos ocupar o outro, nós estamos no faios do domingo, nem o marido da área do que eu até a casa do xeriquinha, ou o marido da área do xeriquinha, mas a marido é só onde a honra. O da unir o que ele acobede da água, ou ele acobede dahil o que? O outro, o outro, o outro, o outro. Pode vir o outro, pode vir o outro. Pode vir a sua época, pode vir a palavra. Esse mundo way-se-me assim, porque esse homem é o homem político com a marca. Ou um homem é o que fica, mas a família doンヤ? Desculpe a gente que ela vai alergar. e não é o que fazer o que se transforma em arma. Se pedem a curta da Bíblia. Amém. Os pães são de todos, mas ficam batalhos e os jovens. Os jovens, os jovens, eles ficam batalhas, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens se sentem de forma sem a curta da Bíblia. Amém? Amém? Paca-se com o equilíbrio. Tumica! Mente fez construir a montada Tumica nessa manhã. Tumica! Daquilo-se com o bairro e com o equilíbrio. Paca o equilíbrio. O que destruiu? Sá! Nizá! Dele a mão. Com o pé lá e com o tebe lá de novo. E tá por cá. 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 Dê meu galerô. É o meio que me dará. E tá por cá. E tá por cá. Amen. Amém? Amém. A-me o Canadá comпарí deisticidade. Muita meltinga. E a tartá. Danejoutou aопostou. Amém? molecules. Amém? Amém. Amém? 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 Eu sei que tu tá lendo pelo outro mas... Você pode dizer pra isso, aqui você tem um bispo e do outro mas. Você pode dizer que você esta lendo, a todos nós. Você é um bando que você está presente, Eu vou dizer que você tem um bispo que você é um bispo, Vai dizer por lá, Porque eu faço um bispo que eu estou fazendo esse bispo para você. Você vai para mim, eu vou fazer esse bispo que eu tomo aqui. Diga o um bando, Viu meu maior carhaço um bispo a um bispo. inúmero o homem, ele não consegue cercar a sua ambição para você. Uma coisa que você quer que você seja desco-lheir do homem, ou que você quer que a sua presa, que você quer que você seja desco-lheir da sua tradução. Porque eu sei o que ele perguntou. Aquele homem que eu faria a sua... Você quer que o homem seja ligado? Eu ia dizer que era o homem que tinha a gente. Então eu sei que ele está traçando. Então, escuto, ela está attendendo, o homem passa, dorme. Sempre se torvam do Senhor Jesus e o Senhor Jesus e o Senhor Jesus, se torvam do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Como vocês viram? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus e o Senhor Jesus é um monte de Angolismo. A pessoa está fazendo isso na vida. Então, se você pode chamar de pastor e bishop. Você pode chamar de professor e professor. Você pode chamar de professor e professor e professor. Ela só vai fazer isso na vida. Agora, você consegue dizer, eu adorar esse vídeo, ele vai sair daqui eu adoraria oigo, eu adoraria o homem eu adoraria o que eu adoraria eu adoraria para a paz em seu caso sendo convosado no meu digo eu adoraria para o professor eu adoraria a confiança eu adoraria como, o lootaria o que eu adoraria, o boba ela adoraria o meu amigo ela obedeia o meu amigo ela adoraria o meu amigo Amém. 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 E agora eu distorti em mãos e a virginia e a vaga. Eu vou dizer, ''Fortir o evangelista, a família que vai no mundo for?" Eu acho que todos os délitos de casa têm um grande trabalho. Eu não vou dizer que é um cristão para fazer isso. Os cristãos pessoas são tão assim que estão no mundo afinal, quando eles dizem que estão aqui, eles dizem que estão dentro da minha escola, eles dizem que estão no mundo afinal e dizem que estão no mundo afinal, É o quê que a gente vai namorando a gente de tudo? É assim que ela paga o que é a gente do mundo. Ou se ela paga, ou se ela paga, ela paga a gente do mundo? Não vai, ela paga a gente do mundo. O Senhor e o Senhor, e o Senhor? Amém. 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 Porque o monge, a gente faz isso. Eu acho que a gente não tem nada, é verdade. Tudo bem? Eu o pensei. Ele é a verdade onde a gente chama e a gente chama. Já tem hoje, é o que ele entra na xida. O mundo está vendo uma vida toda por mim.. E fazer tudo isso na verdade, faço tudo isso. Quando o mundo se vê, eu fico a trama com a gente dizer, eu não quero fazer todo o mundo. Esses me falam aqui, eu não quero ativar aqui em uma Francisca. Para isso, eu acho, nele, não quero com todas as coisas. Eu tô aqui, por favor. Eu não me toquei, eu tô aqui, eu tô te falando. E eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Amém. então assim que Jesus Cristo responde a Deus. pois é que Ele ama. Amém. 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 Não tem nada a fazer! Não tem nada a fazer ou não vai! A ordem dele dele está na estucado. Eles não tem nada a fazer, sabe aí? Não vai falar muito mais sete a dinheiro na casa! A ordem dele dele! Não vai ficar em cada um, então não vai ficar em ficou. Não vai ficar em fuga em fuga! Você vai não ficar em fuga. O senhor não vai te dar nada? O senhor não pagou as coisas que ele vai te dar nada? Amém. Seu senhor não está o problema, não pode. Você não pode ter nada? Isso é muito interessante para o senhor. Não tem nada que seạm, mas não seạm de nada. Amém. O senhor não lhe disse que era o senhor não era o senhor. A gente não lhe disse que o senhor não ia pegar. aí no Senhor! Que amea que ela vai demorar Senhor? Amém. Se você precisar de Cristo, você não precisa de Deus, você não precisa de Deus, Amém! E agora eu já fiz a morte. No qual é que soube? Amém. O que saíram? No meu filho, já fiz a morte. Eu não fiz a morte, eu fiz a morte. Eu já fiz a morte. Amém. Porque eu vou ter a morte, não quer ter a morte para ura-same. amém mamãe kibada para o que é meu irmão mamãe sombauta mamãe sem am interpretativa mamãe sem assim nós precisamos nós temos bós eugebamos ele de cor mamãe mamãe não a galera ela é sua semña não a galera porque amém não a verdade mamãe amém vamos não háwiekão, você pode ver individualmente seänger ou não a gente precisaерgar nem a gente não consegue evitar se ㅋㅋㅋㅋ porquê é haljão Só que acha a pessoa a ganhar e pensar em que o homem e não tem quem se revelar você não tem que ir com a palavra e a palavra não é ideal amém amém vamos lá 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 o meu nome está sempre barandês. Há uma falta de vida linda, ! A cara essa mulher lhe parecia no sabote. Não dá pra entender o que ele não sabe. Não dá pra entender o que ele não sabe. Ele não sabe mais que ele não sabe. Ele só ingressa e dizia que ele olhe. E aqui nesse dia ela não sabe mais de mim que o cara não sabe. Como sempre é a colhereIDA desaparece? Pense nas crianças do meu filho prawd? Pense nas cidades das casas. Eu tenho que daria um신conслigio e o congador acalmar Uma certeza é o backedido do meu filho. hemos param. Que vai p phenomenonar para ele. Quanto aos homens do bitcoin no Brasil ele vai tirando um lockdown para ele na marcação para eles vão prisoner do dia, não adorando por ele beginnen todo o resto deierten d dia Amém. Amém! 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 Delhi não globa passar pelo bar de te jeopard butment! Ahn? Háomme吗? Ima me am multiplica a cards from the world. rap? Developer to the church. стоит you up! There and at the Lord Christ, your brought me to Rossumawa 어떡~~~~ It's gonna happen yeah so the church didn'tужIO It's gonna happen He said o que a gente fala? A gente fala assim, eu não quero dizer isso, eu tenho que falar de novo e nós vamos conversar e eu não conheço esse mundo. Nós nos conhecemos e damos nossa energia e estamos dizendo a todos nós e conversamos sobre isso, nós estamos falando assim, nós vamos, nós vamos para a frente! Nós vamos para a frente! Nós vamos governar um nome do trabalho! Nós vamos, nós vamos falar, não podemos dizer no nome do trabalho? Deus abençoe Eu fico naquilo que ninguém entende a minha casa de mim, tudo isso é uma salvação. O que é isso mais soltá-lo? 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 Amém. Caso tu já sabe que o que é isso mais soltá-lo? O que é isso mais soltá-lo? O que é isso mais soltá-lo? Amém. Amém. Amém! Amém! Ikiwa, nimewambia mungu ya dunia, ya duniani, wala hamsadiki, mtasadiki wapi, niwambi yako mambo ya dihuni, wala hakuna mtu adimba nihuni, ila yeye alishuka kutoka dihuni, yaani, wana wada. Amém! Amém! Nata kutumoni ya adimba. Amém! Nikote alaoliza Yesu. Nini mungu zeli, niyaka niyini, ya kwaadira mdiyomia. Mungu na ndo kusema mimi nibeka niyaka kumini, yaka tamu, niyaka misini. Natako mwadiyamutumoni ya wapoka. Okiwako kata vashendopeta madilika. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu hamspepongi. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu, anayishi maishi na hongo. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu, muwezi nindaka kapunyaka. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu, anayishi haki amina. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu, bato, anayishi maishi onzizi. Iwezekanya, mtu anayishi na mundu, anayishi maishi onzizi. Iwezekanya. Amém! Okiwako na ndo kutumoni ya adimba. Natako mwadiyamutumoni ya adimba. Yesu! La zima abadilisha kila kututana mishayako. Paka kitu demu anishuka alikuwa mwaliu ya inchi mzima ya wangu ya mungu. Lakini, bari unakua tazaliwa mpia. Bisis isi watu tunataka watika mabubwa. Lakini tunataka yesu hainuliwe. Nataka umami ya mtu moja, siku utazaliwa mpia. Uta shuka paka upote, yesu ata hainuliwa. Niyonunataka mwadiyamutumoni ya mishayako. Niyonunataka mwadiyamutumoni ya mishayako. Siku utazaliwa mkia. Wakuku wakuduwa mbudumi. Wakuyuhumetukia waipi. Mungu ambisema nini. Kwa lataka mungu alikakufanya nini. Nini kwa kwa nasimambu ukais sabia. Mungu inasima nini kwa ya pikia muna pisa yikuwa ni. Wakuku wakuduma nasimambu waochehiliya wongo. Lakini, weki lia kusonga bele. Kwa sabambu akuna munda liwa nisimama na yesu. o que vai ter mulheres durante a vida. Tenha uma merda que nos fará da minha vida. O que é essa liberdade, Eu digo que ele é um palado. Ele é capaz do Deus. Ele é capaz da vida. Ele é capaz de fazer tudo assim. Ele é a menina que você tem uma vida. Ele é a paz para a vida que você tem que torneu. Amém. Quem está aqui, o que tem que voltar a receber? Amém. 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 рип상 M Nvidia Amém. Oh? Eu não aboço! Eu não aboço! Eu não aboço! Não aboço! Sim! Mestre,brantemente, você não aboço com ele. Vai para o que é? Eu não aboço! Oi,brantemente! Este é o que Jesus está arando. Jesus Cristo,eu amamos no corpo inolente, como Padre Esulca, Amém Amém. Kumbia 6. Lepitavarifia a Keshua que ta indire. Amém. Leme kumbia 6. Kuma anajisi mungu alufenda o de mungu, ata kantoa mwanageteke, ili sila mamini atipote bali awe na uvima wa libele. Amém. Nataka o de mungu ya wele. Wewe, midi, sisi, wow, walaito malamisi kubitia upendio ya Yesu Christu. Yesu Christu a pepeta olipomisyon pasapabu a dikwa muntiazami, a unkakayako tajayeta dikwa hapa amina. A dikwa a pepeta olipomyo. Upendio kwa taksiliya israeli kwa lakenei. Wewe upake mungu. Uyu wewe unaweza kukufa patiliyaki. Atra razon kubadio yuwe. La kim? Upendio yamkika upake mungu kukufu na uweza kutanganga e kutawara mishun. Nes taksiliya upendio amin. Takimina polisopendio yamkirea. Amin. Upendio kwa taksiliya. Upate mungu. Uyu wewe. Amin. Mungu. Upeme akanga. Anakami. Ikin. Fica muito, amém? Lá que nós ouvimos a minha muito bonita que eu estou aqui, amém? Eu quero o que você vai falar que a minha mulher agora chegou a dizer 5 de setembro para ir na paga. O que você está aqui? O que é isso? 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 Quando eu falo, as filha viram que tem o pedaço. O que eu falo, foi a merda , que era um pedaço, se as filha, eu pesava bem, você lembra? Amém. 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 No recuerdo que tinha ones係 fødtiro. Quando o povo é quarenta e quarenta... ...ons e ocultos. A mas que as mamães não precisam. Quando ele diz que isso se envia a gente que iamos, ela sempre está com o que ficaria, os e ocultos não vão precisar, mas na parte da memória eu não vou ou registrar o que acontece. Quando ele diz que estava capindo muito. Porque eu estava a vontade de entrar em casa, porque recebiam que era de uma pessoa que era casa. E assim, o que? A ter. Quando você vê que uma pessoa que era casa, Amém. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? É para você curtir. Você não vai falar como ele não sabe, não vai. Ele está fazendo você fazer isso? Então, se você está fazendo isso aqui, estamos fazendo isso aqui. Então, nós vamos afirmar uma casa toda a vida. O que dizia? A gente dizia assim como é isso. Que me dizia assim como ele dizia que não tinha saindo de manhã, que eu disse que ia se dar até carne, que ia se dar com a paz esa que não posso dar para a mão, o que há para tudo aquilo que diga a cabeça a cabeça do hino, e que quero dizer a cabeça, o que quero dizer a cabeça da cabeça de uma forma que está a cabeça de uma pessoa de uma pessoa de uma pessoa de uma pessoa de uma pessoa, de uma pessoa de uma pessoa de um homem que está na terra e de uma pessoa de um homem Amém. 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 Esse é o seu pai!!! Esse é o meu filho! Ele disse que eu vou te amar. Amém Eu acho que é muito bom para você... Eu estou fazendo um lugar diferente da vida. Eu não vou fazer o que eu farei para nós. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo muito bem. Eu não estou fazendo isso. Amém. Amém. Amém.